Que festa, minhas amigas e meus amigos! Discurso impecável de Dóris! Só vai existir democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que produz a democracia. E essa máquina se chama Escola Pública! É com a dama, meu! Show de Ronei Romano! E pro drama de Tato! E agora? Você vai fazer o quê? Vai contar pro cara que ele é pai de seu filho? Essa festa é hoje! Malhação, viva a diferença!